E aí galera Genki, tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal Aquapunia e Frutas em Vagos. Hoje eu estou aqui mexendo no sistema de Aquapunia 1, onde tudo começou. Funcionando perfeitamente, cama de cultivo aqui. O que acontece? Esse tanque dos peixes aqui, é onde eu deixo as minhas tirapias pequenas. Os alevinos que eu compro, até eles chegarem à idade juvenil. Quando eles chegam na idade juvenil, eu jogo eles lá para o outro sistema lá em cima. Que é o sistema que a caixa é maior, de 500 litros. E eles se desenvolvem melhor. E agora como eu tenho o rancho, as tirapias maiores. As adultas, gigantes aí com mais de um quilo. Eu estou levando lá para o ranchinho. E lá, a gente aproveita para o consumo. E para fazer uma brincadeirinha lá de pesca e observação dos peixes. Bom, eu tirei as tirapias que estavam nesse sistema. Ainda não contei. Tive que fechar aqui, porque tem dois lambarinhos e fujão aqui. Está vendo? Eu vou colocar lambarinho lá na minha... No meu decantador do sistema lá de cima. E começa a esquentar. E aí começa o mosquito querer colocar a larva. Então, com lambarinho, eles saem correndo e tem medo do lambarinho. Aqui eu deixei fechado, porque eu transferi duas carpas que estão aqui. Que estavam no tanque de peixes ali, né? Só que como elas pulam muito, eu não vou colocá-las no sistema lá de cima. Eu vou tirá-las daqui depois, porque eu só separei. E vou voltar lá para o tanque. Então, tem que deixar fechado, porque elas têm... Como eu já falei em vídeos anteriores, tendências suicidas. Então, estão junto aqui com o lambarinho por enquanto. Eu vou fazer a soltura desses peixes aqui. Lá no nosso sistema de aquafonia número 2. Então, pessoal. O que é importante falar? É... Deixa eu ver se eu consigo carregar sem esses caras aqui pular. O mais importante para o sistema de aquafonia que funcione, são os peixes. Porque é através do dejeto deles que vai ser criado a substância orgânica. Vai servir de alimento para as nossas verduras. Então, vou dar uma pausa aqui para levar isso lá para cima. E de lá eu continuo a explicação. Bom, então... Estamos aqui no sistema 2 de aquafonia. Aqui é o nosso tanque de peixes. Essa é uma caixa d'água de 500 litros. Então, o tanque maior, a gente usa aí para que os nossos filhotes, já em estágio juvenil, né? Venham a crescer e fazer engorda. Através desse tanque de peixes aqui, eu abasteço os meus peixes hidropônicos. E já estão parcialmente já plantados. Esse de baixo aqui, já está totalmente plantado. Plantei hoje de manhã. Fiz a limpeza dos três andares de perfil. O primeiro andar já está completo, com todas as mudas. Ainda falta o segundo e o terceiro andar. Está vendo, pessoal? Preciso comprar mais copos. Ainda tenho mudas suficientes para terminar. Mas acabou meus copos plásticos. Então, assim que eu comprar, eu vou dar para o seguimento aí no serviço. Terminar aí de plantar as nossas mudas de alface crespa no perfil aquafonia. Você conseguiu mostrar a madinha aí, ó. Está vendo? Deixei uma folha de alface aqui. Eu dei uma passada de rede aqui dentro do meu atacho. E, por enquanto, só tinha um peixe grande aqui. Uma tirapa bem grande. As demais eu levei para o ranchinho. E essa aqui, eu não sei se ela vai se dar muito bem com as juvenis. Então, no fim de semana, eu vou estar voltando ao rancho. E eu vou levar ela também para lá. Então, aqui é o nosso decantador. Eu vou colocar dois lambaris aqui. Aqui, eu tenho os nossos lebices. Fazem essa função aí de ir pegando as lágrimas dos mosquitos. E aqui, eu vou colocar os dois lambaris. Bom. Então, vamos para a parte legal. Que é transferir os caras aqui para o sistema. Agora, vamos fazer uma pausa para separar uma mão só. Fica difícil. Espera aí. Aqui são dois lambaris. Está vendo? Vai ficar no meu decantador. Bora lá. Pronto. E agora, nós vamos para a tilápia. E a galera toda aí. Está com reflexo. Deixa eu ver se eu consigo tampar o reflexo aqui. Deixa eu tirar aqui desse reflexo para vocês verem. Essas aqui são um pouco mais claras do que as que eu tinha pego da outra vez. São dez tilápias. E vão agora, sem eu perder o meu celular aqui, né? Para mostrar para vocês. Vamos fazer parte do sistema dois. De aquaponia novular. Então, pessoal. Para o sistema funcionar direitinho, a gente precisa dos peixes. Mais importante que você tenha os peixes para que eles criem o alimento para as nossas plantas ali. Verdura. O sistema de aquaponia. Consorciado aí na criação de peixes em caixa d'água. No meu caso aqui, eu uso tilápias. Gift. Consorciados aí com plantação de verduras. Que eu também opto sempre por alface crespa. Tem algumas mudas de alface americana. Mas são bem poucas. A maioria aí são crespas. Acho que cresce mais, envolve mais. Eu gosto muito do sabor. E por isso que eu optei pela crespa. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Os novos peixes aí do sistema de aquaponia número dois. Parcialmente plantado aí as nossas verduras. Espero acabar agora amanhã. E é o estilo de vida que eu gosto. Que eu estou sempre mostrando para vocês. Que vocês se animem. No meu caso aqui, como vocês podem perceber. É feito em cima do telhado da minha casa. Está vendo? Aqui eu tenho minha couve plantada. Aqui eu tenho berinjela. Produzindo. Tem o tomate, cereja. Está no ponto de ser colhido. Tem mais. Tem cebolinha, tem tempeiro. Tem hortelã, tem morango. Então, fora essa quantidade aí enorme de alface. E daí sobra a substância minha, da minha família todinha. E ainda o excedente a gente passa para os amigos e serve as nossas tilapias aí. Beleza, galera? Não esqueça de fortalecer o nosso canal com aquele seu like. Clica o dedo nesse botão do joinha. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo, se papai do céu se permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.